Vamos lá, todo mundo junto. Vamos lá, crianças. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Vem animados, tá, gente? Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família, vivência, o Senhor, amém? Vem animados, tá, gente? Vem animados, tá, gente? Nós esperamos que suas promessas Temos pra terem adorados Porque Ele é lindo e lindo Lindo como só Ele é Porque Ele é lindo e lindo Seremos tudo o que Ele quiser Porque Ele é santo e santo Santo como só Ele é Porque Ele é santo e santo Seremos tudo o que Ele quiser Vem animados, tá, gente? Vamos lá, criança! Amém! Amém! Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa sentiremos adeus Sentiremos adeus E todos os que estão sentiremos adeus Eu e minha casa sentiremos adeus Sentiremos adeus Minha família, minha família E todos os que têm prazer em adorá-lo Nós esperamos Quatro crianças Temos prazer em adorá-lo Porque ele é lindo, lindo Lindo como só ele é Porque ele é lindo, lindo Seremos o que ele quiser Porque ele é santo, santo Santo como só ele é Porque ele é santo, santo Seremos o que ele quiser Agora todo mundo bem forte pra terminar, hein? Eu e minha casa serviremos adeus Aleluia! Eu e minha casa serviremos adeus 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 Amém.